O que ele falou, inclusive eu expliquei aqui na primeira live, que haveria a possibilidade da Terra, especialmente o hemisfério norte, sofrer muito com uma guerra nuclear. E os sobreviventes dessa guerra nuclear viriam para o hemisfério sul, invadindo o Brasil, a Austrália e a África do Sul. E o grande risco disso seria até julho de 2019, que era aquele prazo de 50 anos do homem pisar na Lua. O Chico não falou que o meteoro vai cair e destruir a Terra. O que ele falou, inclusive eu expliquei aqui na primeira live, que haveria a possibilidade da Terra, especialmente o hemisfério norte, sofrer muito com uma guerra nuclear. E os sobreviventes dessa guerra nuclear viriam para o hemisfério sul, invadindo o Brasil, a Austrália e a África do Sul. E o grande risco disso seria até julho de 2019, que era aquele prazo de 50 anos do homem pisar na Lua. Só que hoje, tendo contato com outras pessoas e conhecendo outras previsões, por exemplo, nós tivemos no início do ano na Argentina, próximo a Córdoba, até com um congresso de ufologia organizado pelo Ricardo González. Nós fomos convidados por ele para levar no congresso a palavra de Chico Xavier. E foi muito interessante essa experiência. Foi em janeiro desse ano de 2023. Porque lá a gente teve, por exemplo, contato com uma expositora de Buenos Aires. Aliás, na realidade, ela reside lá em Capilha del Monte. Mas ela apresentou um trabalho de um médium de Buenos Aires que falava muita coisa semelhante a Chico Xavier. Só que, ao invés de falar sobre o Brasil, falava sobre a Argentina. Segundo esse médium, haveria, sim, no século XXI, uma grande migração. E ele prevê para 2027, de pessoas do Hemisfério Norte migrando para o Hemisfério Sul e tomando conta da América do Sul toda. E ele prevê um choque de meteoro no Hemisfério Norte. Nós conhecemos um pesquisador do México lá, que, aliás, saiu conosco, jantou conosco. E ele teve essa visão também em relação a um meteoro que cairia na Itália por volta desse mesmo ano, 2027. Daí é que vem essa história de meteoro. Porque eu acabei falando isso na live e o pessoal está muito preocupado com isso. Só que as coisas são coincidentes. O Ricardo Gonzalez, por exemplo, o ufólogo, não só o ufólogo, como também ele é contatado. Ele teve vários, desde 11 anos de idade, que ele tem contato. Ele é do Peru, mas reside na Argentina. E, segundo os contatos dele com os apunianos, os apunianos meio que preparam a terra para esse choque. Segundo ele, isso deve acontecer ainda na década de 20. E é coincidente com a fala desse também ufólogo mexicano, que provavelmente vai ser um meteoro que vai cair na Europa. Agora, o que tem Chico Xavier com isso? Se a gente for pesquisar... Por isso que a obra de Chico Xavier tem que ser estudada. São 500 e quase 50 livros. 550 livros. E um deles, que é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, publicado, recebido em menos de 30 dias e publicado em 1938, ele prevê que a Europa vai sofrer muito. Ele escreve, através de Chico Xavier, que a Europa será dizimada. Então, a gente vai pegando... É como se fosse um quebra-cabeça. Entendeu? Não é que Chico Xavier falou que um meteoro vai cair na Europa. Mas, somando esses outros médiums e contatados, e pessoas que tiveram algum tipo de informação espiritual relevante, elas encaixam com muitas das previsões escritas, psicografadas por Chico Xavier. E aí faz algum sentido. Porque, sinceramente, Chico vai prever, no programa Pinga-Fogo de 1971, aqui em São Paulo, que o mundo terrestre será, segundo Emmanuel, um mundo regenerado em 2057. Ora, nós estamos há 34 anos de 2017. Isso não é nada. Isso voa. E eu, sinceramente, duvido que a humanidade terrestre evolua espiritualmente de boa vontade. Não é? É aquela história. Às vezes, chega um momento decisivo que você não acorda naturalmente. Você precisa de um despertador. Aliás, a palavra não é de propósito. É um despertador. Quer dizer, a gente precisa, às vezes, ser despertado pela dor para enxergar coisas mais valiosas, mais relevantes e prioritárias na nossa vida do que simplesmente essa vidinha medíocre e materialista que a grande parte da humanidade vive. A gente precisa de um despertador. 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 Amém. Amém. Amém.